Olá pessoal sejam muito bem vindos ao meu canal aqui é Glantini e eu vou trazer hoje para vocês aqui essa plataforma btc maker que você pode estar ganhando aí de hora em hora alguns satoshis de Bitcoin ok e aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer eu vocês vão começar aí com cinco satoshis mas eu falar que pouco não mas calma aí que tem um bônus em logo que vocês entram e tem uma estratégia para vocês ganharem mais poderem tirar mais tá se você é novo no canal inscreva-se ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu venho postando e não perder nenhuma oportunidade está ganhando aí de casa tá bom deixa seu like compartilhe esse vídeo com os amigos assim cada vez mais pessoas vão poder ganhar aqui com a gente e o canal vai crescendo e vai fortalecendo graças a vocês gente olha só essa plataforma btc maker ela está muito bem avaliada aí pelo youtube vocês derem uma olhada e uma pesquisada vocês vão ver que o pessoal está apresentando os vários withdrawl certo e a gente vai juntar aí os nossos satoshis de hora em hora você já sabe que Bitcoin está valendo super a pena então tudo que a gente vai colocando aqui é interessante a gente dar uma olhada e participar né participar já que é de graça né você escolhe aí eu tenho que fazer tudo não mas escolhe aí o que você quer juntar com a moeda que você vai querer pra você e vai trabalhando com ela tá nessa plataforma aqui o que vai acontecer você vai entrar no link está aí na descrição do vídeo tá e se você está assistindo aí pelo seu amigo que enviou esse vídeo você vai entrar pelo link que ele vai te enviar tá bom e o que vai acontecer você vai fazer seu cadastro e antes de você a pegar aqui a falsa você vai confirmar o seu e mail quando você for confirmar seu e mail está tudo certinho o que acontece você vai ganhar 10 falsas bono aqui que são é desse lado de cá tá então confirmou o e mail você já vem aqui você tem três dias para girar essas 10 falsas no caráter de bônus tá você vai ficar aqui e você vai girar rolar vai resolver sua captcha e vai girar isso a falsa que você vai tirar aí o valor que cair certo essa é a primeira fase né que eles mostram aí pra você tá o segundo bônus legal para vocês aí que vão entrar para quem está entrando eu não fiz que eu não tive muito tempo mas se vocês tiverem puderem olhar com calma vale super a pena tá nos três primeiros dias as primeiras 72 horas que você tiver aqui na plataforma usando você vai poder aí é dobrar o valor da falsete aqui normal horária tá bom então você vai girar aqui e vou sua falsete aqui o prêmio que bater você vai ganhar em dobro da btc maker já teve um plano de dar essa maior tá mas agora ela tá dando cinco satósitos tá e você vai girando ali nos três primeiros dias e vai ganhando 10 satósitos de bitcoin ok então porque a gente começa aqui no nível stone tá quem tá no nível stone vai fazer de cinco satósitos você passando por iron você já passa pra 25 satósitos bronze 50 silver 150 tudo vai depender aí conforme você vai tirando a falsete e você vai jogando vou mostrar aqui pra vocês certinho tá vou fazer aqui minha claim que já está na hora eu vou aqui geral e vou pegar eu sou do nível stone não sei se está no meu horário mas apareceu ali tô fazendo pra ver se vai entrar né enfim enfim a deu um erro ali pela cat vamos ver se agora eu consigo então quem tá deixa pra lá depois eu vejo não ele está colocando errado quem está no nível stone toda vez que vai tirar aqui são cinco satósitos nos três primeiros dias você vai tirar 10 tá como é que eu faço pra ir pro nível do iron e pegar 25 satósitos a aí você vai ter que jogar você vai pra página de games aqui tá quem e aí você vai ser direcionado para essa página aqui você vai escolher qual jogo você vai querer jogar para aumentar ali o seu score tá vê que já tô com 76 por cento já tô chegando perto da iron tá que é o que eu tô querendo mesmo chegar para poder pegar 25 né por hora por hora e depois e subindo subindo o pessoal já tá bem avançado consegue dá para fazer legal é só você ter um pouco de paciência e observar bem as estratégias de jogo tá eu não aconselho vocês a jogar pressenta por suas duas em mãos escutado porquê mas se vocês quiserem, beleza eu só vou no disse eu entro aqui no disse e eu faço a minha estratégia no disse você coloca ali no bet amount o quanto que você está querendo jogar e você vai girando aqui a parte verde é que tem que dar o dado se der na vermelha você perde estratégia legal para você fazer se você não quer perder muito você pode colocar aqui no automático e jogar ali aí você vê quanto você quer jogar 2, 3, 5 ou 1, vai de 1 em 1 eu já fiz bastante isso deu para subir, se no começo eu tivesse feito isso, acho que eu também teria melhorado bastante aqui no meu rendimento você joga ali no alto, só fica ligado para não perder muito quando começar a perder você já coloca a sua estratégia, eu vou ganhar eu vou gastar aliás x satoshis aí tá você para nesse número de x satoshis tá bom você pode jogar chegar e botar um número maior e você mesmo vai girando não precisa ficar no automático tá certo é porque aqui você já vai andando mas também você não ganha nada tá bom vocês veem que eu estou ali coladinha no zero o dado está girando a plataforma está girando mas eu também não estou ganhando nada tá o que está me ajudando está me ajudando a gente fez 32 apostas me ajudou que eu andei o que? 64 casas né que eu joguei dois satoshis tá então isso vai lá para aquela minha partezinha para eu andar para ir para o próximo nível próximo level tá vendo aqui ó todas as minhas apostas estão aqui voltando lá no BTC Maker aí você já acompanha lá tá vendo eu já subi ali estou com 38.247 satoshis jogados né então ficou tranquilo não perdi nada e ainda andei aqui no meu jogo né fazendo os 50 mil jogados automaticamente eu vou para Iron e já começo a puxar 25 satoshis e aí eu já vou obviamente fazendo a minha estratégia para ir para o bronze e assim sucessivamente né quanto mais a gente juntar melhor tá bom bom outra coisa que vocês vão observar aqui é a questão da withdrawal né todo mundo gosta de saber e tem que saber mesmo tem uma taxa para você passar para a sua conta você vai colocar seu endereço de Bitcoin certinho o valor que você está transferindo tá bom você faz a withdrawal com 30 mil satoshis e é cobrada uma taxa de 6 mil satoshis de Bitcoin tá se você conseguir juntar mais beleza mas se tiver assim muito nervoso querendo baixar com 30 mil você já baixa logo a plataforma já tem um tempinho está pagando direito espero que ela continue assim também né para a gente poder fazer as nossas withdrawals eu quero ver todo mundo aí meus inscritos e as pessoas que estão acompanhando aqui o vídeo quero ver todo mundo já alcançando o mínimo para poder sacar tá e a gente vai fazendo essas estratégias aí conforme eu mostrei para vocês e passando de nível 100 tá você que está aí que vai chamar o seu amigo aqui para vir participar do BTC Maker você vai aqui no programa de afiliados né esquece aqui isso e aí você vai clicar aqui no seu código de referido tá esse aqui que vocês vão passar para o amigo para eles poderem entrar eu não tenho nenhum referido estou aqui fazendo as minhas coisas direitinho tá na Falset você ganha 50% do que o seu amigo por lá né clicar então se ele pegar 10 você pega 5 e aí você vai dividindo tá bom nos games outros games né que eles tiveram 0.4 e nos gift cards que eu ainda não vi esses gift cards você ganha 5% do valor tá bom então é isso essa plataforma tranquila de você usar voltando lá para voltar você só precisa clicar ali BTC Maker mesmo não precisa ficar girando muita coisa tá ela é muito fácil é simples e dá para você ir juntando aqui variando eu no começo não sabia né como é que eu subia aqui então depois que eu fui ver aí fui tendo as estratégias fui perdendo e tal aí fui assistindo outros vídeos e aí eu fui jogando e agora eu já estou bem perto né já estou com 76% galera é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo que vocês tenham aprendido aí é mais uma plataforma para ajudar todo mundo e vamos aí explorar isso e ganhar porque está valendo super a pena é uma plataforma free né eu gosto dessas plataformas que pelo menos né pagam e descontam né eu acho até mais justo mais interessante elas descontarem essa taxa de transação porque você tem a certeza né de que vai receber pelo menos até agora está todo mundo postando nesse sentido bom eu vejo vocês no próximo vídeo um abração até a próxima valeu